Não é sobre não reconhecer o Estado de Israel, é seguir o que essa comissão e a democracia brasileira faz. Reconhecer o Estado de Israel em Tel Aviv, e diferente do que reconhecer em Jerusalém. É muito diferente nessa perspectiva e nessa ótica. E aí, entendendo sobre o que acontece lá no Oriente Médio, é muito difícil para a gente ter que fechar um acordo dessa plenitude, onde a gente vai ter informações, vai ter aparato militar, vai ter utilização de força, do que a gente já vê o que o Estado de Israel tem feito com o povo palestino. É entender que essa situação, independente que esteja no governo, quem vai sofrer é uma população. Que vai ser excluída, que vai ser utilizada essas armas contra essa população ou contra inimigos políticos. O que o Brasil já fez no passado de assinar tratados internacionais por direitos humanos. E hoje em dia, milhares de países no mundo estão aí não fazendo acordos com o Estado de Israel e dentro de Jerusalém. Que é uma diferença para Tel Aviv. E também excluindo muitos acordos que seriam feitos com Israel, porque Israel hoje, constantemente, e denunciado pela ONU, por outros órgãos internacionais, que faz o massacre ao povo palestino. Então, aqui, o que a gente está debatendo é uma tecnologia, as técnicas que Israel utiliza contra um povo, acabando com todos os direitos humanos. E aí, a gente vai fazer essa troca de informações. O que a gente vai estar aprendendo e aonde a gente vai estar aplicando? Com um acordo nesse nível. É sobre isso que a gente está falando aqui. Não é sobre não reconhecer o Estado de Israel. O Estado de Israel está lá. A gente reconhece o povo de Israel. Mas o Estado de Israel é o genocida. A gente sabe muito bem sobre isso. Você deve estar familiarizado com essa palavra, o sendo utilizado aqui no Brasil. Então, assim, sobre isso que a gente está falando. Um acordo desse vai ser utilizado contra quem? Provavelmente contra os movimentos sociais que estão tentando já criminalizar aqui no nosso país. Então, se o debate não é simples, o debate aqui é sobre aonde a gente coloca o nosso país, quais as tecnologias que a gente vai utilizar, o que a gente vai aprender com o Estado de Israel sobre as técnicas que eles utilizam, e como isso vai ser aplicado no nosso país. E quem são as pessoas que vão ser aplicadas essas técnicas? A gente já está imaginando quem pode ser. Então, assim, independente do governo, a gente precisa manter a soberania nacional, a soberania do Brasil e os acordos internacionais que nós temos que prezar, principalmente nessa comissão aqui.